Mensagem do dia. Oferecimento, o negociador e autoescola guia. Mandar um bom dia, um abraço a nossa ouvinte, a Cris. É um prazer de conhecê-la lá no evento do CTG Barra Mansa, no sábado, né? A Cris, a Cris Boulos, como ela é conhecida lá do ateliê, lá em Camboriú. Todo dia ela fica nesse horário, né? Ouvindo a nossa mensagem. Cris, um beijão pra ti, amiga. E hoje eu vou falar da festa da fraternidade. Vai haver festa no Pomar. E a notícia se espalhou rapidamente e logo as frutas se reuniram para decidir quem deveria participar dessa grande festa. O Morango, que era o presidente da Comissão Pelos Direitos das Frutas, abriu a sessão e foi relacionando quem seria convidado. Quando chegou a vez do limão, ele perguntou Quem estiver a favor de convidar o limão, erga a mão. Um grande silêncio se fez, nenhuma mão se levantou. Ninguém queria o limão porque era muito azedo. Ele estragaria qualquer reunião. O limão de longe observava tudo e ficou ainda mais azedo por não poder participar. Foi então que a batata que por ali passava, fazendo sua habitual caminhada matutina, viu o limão num canto isolado e perguntou Você não vai à festa, limão? Pois é, envergonhado. Ele teve que dizer que não poderia ir porque as frutas o achavam muito azedo. A dona batata então era uma senhora distinta, esclarecida e o convidou para ir à festa da horta. Nós vamos fazer uma grande festa lá e você vai temperá-la. O limão aceitou e foi com ela. E a festa foi realmente um sucesso. Alface abraçada a cebola, um agrião enrodilhado na vagem, as ervilhas rolando, felizes. E quando a festa já estava aí pelo meio, deram-se conta de que faltava o giló. Aí disse a cenoura, ele me falou que não viria porque se sentia amargo hoje, muito amargo. O tomate corado de tanto dançar propôs-se. Se ele está amargurado, ele não pode ficar sozinho, então nós vamos buscá-lo. Por fim decidiram que em vez de buscar o giló, eles iriam até a casa dele e terminar a festa por lá mesmo. E foi uma festa linda. O giló se assustou um pouco, mas era uma coisa gratificante. Todos se acomodaram bem e foi por todo dia. No final do dia, o boldo chegou para participar do chá da 5, junto com o hortelã, o capim-limão e a erva-cidreira. Foi uma verdadeira confraternização. Assim, assim também acontece em nossas vidas. Não há amargura ou mau humor que não se cure com uma boa dose de amor. É muito fácil e nos dá prazer conviver com os bons, os meigos e os gentis. Porém, não nos esqueçamos dos que precisam realmente da nossa presença, do nosso exemplo, do nosso carinho, da nossa compreensão dia a dia. Assim, procedendo, estaremos pondo em prática os ensinamentos cristãos que nos convidam a amar, não somente aqueles que nos amam. Porque isso todos fazem. Como cristãos, o nosso dever deve ser o comprometimento de buscar aqueles que não nos amam. Os azedos, os amargos e na convivência fraterna conquistá-los para o nosso coração. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo. Na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha, apresentaram. Informação, debate, esporte, unidade móvel. Bote a boca no trombone. Bote a boca no trombone.